Ai, Pretinha, eu acho que meu Bartosinho sumiu. Isso é bom ou ruim? É muito ruim, é horrível, é péssimo. Ele anda tão esquisito desde que aquele chato do pai dele partiu dessa pra uma muito pior. Ai, eu tô com medo que ele faça alguma besteira. Se liga, vampira, Bartosso só faz besteira. Nasceu assim, vai ser assim até morrer de novo. Esse é o triste destino da sua doce anta. É, Pretinha, mas tem besteiras e besteiras. Eu tenho medo que ele faça uma grande besteira. Uma besteira colossal, uma besteira monumental. Aposto com você que ele vai entrar daqui a pouco ali naquela porta e vai dar uma desculpa absurda pro sumiço dele. Que tipo de desculpa absurda? Amélie, Amélie, morceguinha, você não vai acreditar. Eu tava lá na ponte, né, tranquilão e tal, pensando na morte. Não é que de repente pousa no meu ombro um papagaio com dor de dente? Sei. Aí, aí ele falou assim... É corropaco, 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 corropaco. Eu preciso ir no dentista. Pô, tive que levar o coitado do passarinho pra fazer uma obturação, né, mas sabe, ó, não era nada demais, era uma cara pequena, de tanto ele comer bolacha com geléia. Não falei, minha amiga? Ô, Bartosinho. Sim. Você acredita, Bartosinho, que eu tava morrendo de saudade de você? Jura? Juro. Juro pelo teu pai, mortinho. Ah, não, não fala no meu pai que eu fico triste e começo a chorar. Ah, não, choro não. Choro não. Você tem razão, você tem razão, nada de choro. Eu vou cantar, então, a minha mais nova música, que eu fiz em homenagem ao animal símbolo de Mar Amores. O sapo. O sapo. É legal, ó, é, 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 dó com sétima alterada. O sapo vinha pulando tristemente, croc, quando a perereca apareceu, de repente, os dois coaxaram alegremente. É, pingo, digo, dã, a perereca fez, croc, 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 croc. O sapo entrou na dela e fez também, croc, 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 tiqui-tunco, piqui-teca, tiqui-tengue, pão, croc, croc. Vem, inimigo meu, vem. Mata-me de novo com tuas bandidos. Hum, gostosona, cachorrona, preparadona. Me chama de vampirão, Ricardo, me chama. Vem, vampirão, Ricardo. Ai, vai se perder todinha, amizou todinha, pobozuda. Nossa, mas que bacharia é essa? Marta morta, você é casada? Não, eu tô mortinha de novo, de inveja. Adoro a tua burra franqueza, Lara. Mas tu e o teu ex e atual namorado não tem simancol, não? Não vem que o nosso vampiro supremo está relaxando? É isso aí, seus cortadores de onda. Falou, fogabundo, o que te trouxe aqui? Mestre, nós temos um novo e perigosíssimo inimigo. Fala sério, hein? Quem pode ser tão perigoso assim? Um vampiro que caça vampiro. Essa não é ruim, é péssima. Ouviste coisa mais ridícula, hein, morcegão? Cala, cala. Fala, estravelhado, churramado. Qual o nome do mais novo inimigo de um osferato? Fala. O vampiro vingador. Antunes, o que foi que aconteceu de tão grave pra você me chamar assim correndo? Eu tô desesperado, Zoroastra. Só você pode me ajudar e eu não sei como falar com a Thelma. Fala, homem. Se explica. A Thelma não vai suportar. Eu não tenho coragem de contar pra ela. Você vai ter que fazer isso por mim. É uma desgraça. Mas o que que tá acontecendo, homem de Deus? A Cisa. A Cisa vai morrer. Oh, meu Deus.